Todo mundo fala, ah tá chegando muita gente aí Eu sei, não adianta, sem hipocrisia nenhuma Não tem como um imigrante chegar numa terra Mas tá indo muita gente embora E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo Antes de começar esse vídeo, vamos aos recadinhos básicos É novo no canal? Caiu de paraquedas aqui? É o primeiro vídeo que está assistindo do canal? Se inscreve, porque aqui são pelo menos 3 vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Inscrito antigo, verifica sua inscrição se tá tudo ok Ativa o sininho e já comenta aqui embaixo Estão recebendo as notificações dos meus vídeos? E se você tem aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos Está passando na tela dois Instagrams Segue lá, que eu sempre tô fazendo lives, botando stories Dando dicas pra que vocês venham pra cá Ficar legalmente aqui nos Estados Unidos E até chegar ao Green Card, se possível Caso não tenha Instagram, tá passando aqui um QR Code Aponta seu celular pra ele Vai abrir uma janela do WhatsApp E você vai mandar uma mensagem direto pra mim Onde eu vou falar pra vocês como é que funciona mais ou menos A minha consultoria online Se você não quer apontar pra o QR Code, tudo bem Na descrição desse vídeo tem um link Que na hora que você clicar Também vai para o mesmo caminho lá do WhatsApp Onde você pode mandar aquela mensagem pra mim No vídeo de hoje, galera Eu escrevi alguns tópicos pra falar com vocês Eu vou colocar os tópicos E vou comentar alguma coisa sobre eles Eu tirei esses tópicos De conversas que eu tive com vocês aí Através dos comentários dos vídeos Dos comentários lá na fanpage No direct do Instagram Ou também nas minhas lives Que eu faço todos os dias Eu sei que é um tipo de vídeo Que não agrada a todo mundo Porque eu vou tocar a real E a galera não curte ouvir isso Curte, mas se iludir Ok? Então vamos lá Primeiro tópico Planeje a sua viagem Muito bem, galera Atualmente aqui tá tudo muito caro Os carros subiram de preço Não só nos Estados Unidos Mas em todo o mundo Então faça um planejamento perfeito da sua viagem Principalmente você que vem com a família Se você tá pensando em chegar aqui com pouco dinheiro E que em duas, três semanas Vai levantar uma grana pra alugar um apartamento Desculpa te dizer Mas isso é quase impossível Pra alugar um apartamento Além de tá muito difícil Alugar pra recém-chegados Você vai ter que disponibilizar Pelo menos três aluguéis Não adianta chegar aqui E pensar que vai resolver esse problema rápido Tem como você alugar direto do Brasil? Tem sim Então é um procedimento que precisa de mais tempo Se você quer saber como é que funciona isso Me manda uma mensagem no WhatsApp Que eu falei pra vocês Eu posso tentar te ajudar Fazer com que você já chegue aqui Nos Estados Unidos Com o seu apartamento alugado Outra coisa Não vá pensando que você vai chegar aqui Vai pra um hotel E vai procurar um apartamento Aplicar E entrar nesse apartamento Com dois, três dias Isso não vai acontecer Muitos condomínios Ou muitas casas também Eles disponibilizam Apartamentos Vamos dizer assim Imóveis Que está liberado Pra 15 dias Trinta dias Trinta dias na frente Então Chegar Ir pra um hotel Pagar diária cara Porque aqui em Boston A diária de hotel É muito mais cara Por exemplo Do que na Flórida Vá se preparando Pra ficar pelo menos Quinze, vinte dias no hotel Isso é bem comum De estar acontecendo aqui Quem me segue no Instagram Já me acompanhou em lives Que eu fui Até Algum hotel Onde tinha uma família Já há doze, há quinze dias E essas famílias Não estavam conseguindo Alugar apartamento Então faça seu planejamento direitinho Principalmente Quando você vem Com família Se você tem uma pessoa aqui Que vai te dar um suporte Um teto Veja também Quanto tempo Essa pessoa Vai disponibilizar pra você Se essa pessoa falar Quinze dias E se você não tem Um dinheiro completo Não adianta galera Não adianta Vim pra casa De uma pessoa Pensando que em quinze dias Você vai levantar Uma grana Pra entrar num apartamento Então faça o planejamento Da sua viagem Bem direitinho Existe um custo Esse custo Não é baixo Principalmente Pra quem vem Com família Amigos E familiares Eu recebo Muitas Mensagens Dizendo Meus familiares Não apoiam Meus amigos Me criticam Galera Não foi diferente Comigo Não vá pensando Que eles querem O teu mal Não é isso É porque é muito complicado Você sair Da sua zona de conforto Onde você mora Pra ir pra outro país Levando a sua família Sem falar a língua Sem saber o que você vai fazer Pra sobreviver Os pais Eles realmente Ficam preocupados E aqueles amigos Que gostam Realmente de você Também vai se preocupar Isso aconteceu comigo Isso aconteceu com todos Os amigos Que eu tenho Aqui nos Estados Unidos Porque é muito difícil Galera Eu vou falar pra vocês Uma coisa É mais fácil Aqueles amigos Que você conhece aqui Confiar Num passo a mais Que você vai dar Do que aqueles antigos Por quê? Porque os antigos Eles nunca viram você Rompendo Fazendo uma transição dessa Saindo de uma zona De conforto Pra ir pra um desafio Tão grande Mas os novos amigos Eles já lhe conheceram Fazendo esse tipo De atitude É mais fácil Você conseguir apoio Nos novos amigos Do que nos antigos Eu não quero dizer Que os antigos Querem te ver ruim É porque são situações Diferentes galera E vocês tem que entender isso O que eu posso falar Pra vocês Quanto menos Vocês conversarem Os seus planos Mais as coisas Vão dar certo Eu fiz isso Só alguns amigos Sabiam que eu vinha pra cá Meus familiares Eu resumi As meus pais E meus irmãos Deixei pra contar Tudo no final Algumas pessoas Que aqui estão chegando Estão desistindo Com dois Três meses Colocam culpa muito Na galera Que produz conteúdo Pra YouTube E a gente não tem culpa Galera Aqui ninguém Tá iludindo ninguém Eu tô mostrando A minha vida Eu tô tocando A real Igual A vídeos como esse Sei Que tem Alguns aqui Que exageram Que contam Que jogam só flores Pros Estados Unidos E não é isso Mas você tem que filtrar Presta atenção Em quem você segue Procura saber Qual a situação Dessa pessoa aqui Porque tem pessoas Que estão aqui E não tão nem aí Se um dia Eles voltarem É isso que você quer Chegar aqui Nos Estados Unidos E ir embora Alguns Pensam desse jeito Ah eu tô aqui Tô levantando uma grana Se eu voltar pro Brasil Tá de boa Mas é isso que você quer No meu caso Não era isso No meu caso Eu queria vir pra cá Realmente Pra tentar uma vida E me incomodava muito Se alguém falasse Que de uma hora pra outra Eu podia ir embora Então Se você faz as coisas Direitinho Se você tá aqui Cumprindo Eu sei Não adianta Sem hipocrisia nenhuma Não tem Não tem como Imigrante Chegar numa terra E fazer 100% Das coisas Corretas Mas tem Como você fazer O mínimo de errado Possível Coisas que eu tô vendo Vamos dizer assim Desde 2019 A galera não tá nem aí Jogaram literalmente No ventilador Espalhou Então tá Tipo uma coisa Se eu voltar pro Brasil Tá de boa Já levantei uma grana Mas é isso que você quer Então filtra bem As pessoas Que você assiste Ninguém vai colocar Na sua cabeça Botar uma arma na sua cabeça E mandar você vir pra cá A decisão Vai ser só sua Então preste atenção Porque tudo Quem vai colher aqui É você Não adianta Quando a coisa dá errada Você querer Terceirizar a culpa Jogar a culpa Em quem faz vídeo Pra internet Não adianta Querer chegar aqui E ter por exemplo Uma vida do jeito Que eu levo Você pode ter uma vida Até bem melhor Do que a minha Cada um no seu tempo Cada um com suas Prioridades Hoje em dia As informações Estão sendo jogadas Aí pra vocês Mas nem todas Essas informações Elas estão 100% verdadeiras Então Pega a informação Vai no Google Faz sua pesquisa direitinho Pra ver se isso procede Algumas pessoas Pensam só em views Do fundo do coração É isso que eu desejo Que você faça Porque Não vá pensando Que aqui só chega muita gente Vai muita gente embora E muita gente Volta desiludido Aqui dos Estados Unidos Pensando Que aqui só tem flores Nada Aqui tem espinhos também Muitos desses espinhos Não são passados Principalmente Por aqueles Que levantam o celular Faz stories Falando Que ganhou 300, 400 dólares Por dia Então Presta bem atenção Uma coisa que eu vejo As pessoas também Ficar bem cabisbaixo É porque A importância do Green Card É tão grande Pra gente que mora aqui Pra um imigrante As vezes Vocês assistem vídeos Das pessoas falando do Green Card Mas vocês não sabem A importância Até você chegar aqui E o quanto É difícil Você ter uma oportunidade De ter um Green Card Galera Eu conheço pessoas Que estão aqui Há 30 35 anos E não tem um Green Card Então O tempo Não vai dizer Que você é merecedor Do Green Card Você tem que merecer O Green Card Através De algumas habilidades De algumas aplicações Enfim Tem meios Pra você fazer isso Mas que você precisa Tá legal no país Entrou aqui De forma Ilegal Ou Deixou vencer O visto Que entrou aqui Então as coisas Vão ficar mais difíceis ainda Principalmente Se você for casado Se é um solteiro Solteira Ainda pode Ter um namorado Uma namorada americana E casar E ter filhos E assim conseguir se legalizar Mas imagina Uma família Onde o casal Eles são casados Então complica galera Vocês ficarem legal O tempo todo aqui Vai facilitar Assim Com o tempo Você achar um caminho De ter o seu Green Card Não vá pensando Que você vai chegar aqui Com 4 ou 5 meses Você vai ter Essa oportunidade Não galera Isso leva um pouquinho De tempo Por exemplo O caminho Que eu mostro Nas minhas consultorias online É entre 3 a 4 anos Pra que a pessoa Tenha o Green Card Porque tem alguns passos Que você tem que seguir Algumas coisas Que você tem que evitar De fazer Pra que você não prejudique Lá na frente A respeito do Green Card É possível Mas não é rápido Você vai ter que ter Um pouquinho de paciência Vai ter que analisar Vai ver as oportunidades Surgindo pra você Ou através do estudo Ou através Já da Da sua experiência profissional Enfim De vários caminhos Você pode chegar no Green Card Existe uma coisa Que me preocupa muito aqui É a satisfação Que as pessoas Que chegam aqui Querem dar Aquelas pessoas Que eu falei No começo do vídeo Aquelas pessoas Que criticaram Familiares E amigos As pessoas Querem dar uma satisfação Mostrando Que estão bem de vida Como eles querem Mostrar que estão bem de vida Aqui com 3, 4 meses Eles querem ter um iPhone Eles querem ter um carro bacana E isso galera Pode prejudicar vocês Por exemplo Eu vou dar um exemplo básico aqui Uma família de 4 pessoas Ela pode chegar hoje E com seu celular Que você traz do Brasil Ou com um celular Que você ganha da operadora Sendo um Android Na hora de abrir Uma conta de celular Para 4 pessoas Você vai pagar em torno De 100 dólares Mas existem muitos anúncios Por aí Mostrando que você pode Financiar iPhone Apenas com passaporte É legal Super legal galera Mas vamos ver O lado ruim disso Eu falei que uma conta Lá de 4 pessoas Custava em torno De 100 dólares 4 linhas Tudo ilimitado Então as pessoas Querem financiar iPhone E vai financiar O mais top Por exemplo Em torno de 30 dólares Pode ser um pouquinho mais Mas vamos botar em 30 dólares Para a gente fazer uma conta Família de 4 pessoas Já as 4 linhas Nessa nova operadora Já não é 100 Já passa a ser 150 dólares Quer dizer Você já cresceu 50 dólares No seu orçamento Se você vai pegar 4 celulares Por exemplo iPhone do top Eu estou botando o top galera Porque se você diminuir Um pouquinho Ele baixa Vai abaixar 2 3 dólares Então a conta Não vai ser muito diferente Mas vamos lá 4 iPhone top Cada um a 30 Então Conta de padaria 120 dólares Só de prestação de iPhone Na hora que você soma Com o valor das linhas Sua conta Que era 100 dólares Passou A ser 270 dólares Eu estou especificando Só uma coisa Você pode Elevar o seu custo de vida Muito alto Para dar uma satisfação As pessoas que estão no Brasil Então gente Procura deixar Suas contas Bem regular Bem chutinha Porque os aluguéis Estão caros Os aluguéis aqui Sempre foram altos Eu me lembro Eu me lembro que eu me mudei Para o Romney Flats Quem me segue Há muito tempo Viu isso Em 2017 Em maio de 2017 Eu pagava 1.975 dólares Para um apartamento De dois quartos Quando renovou Eu já fui Para dois Duzentos e vinte e cinco E eu passei lá Só um ano Quatro meses Hoje Esse apartamento Ele está passando Dos dois e quinhentos Não é por causa Da pandemia Que as coisas aumentaram Aluguéis aqui Eles só aumentam Não vai esperando Que isso um dia Vai baixar Isso tudo Vai mexer Com o seu orçamento Então as pessoas Pensam que Chegou aqui O dólar está na árvore Vai cair no chão Você vai pegar E vai gastar E não é assim Então tenta deixar As suas contas Bem enxuta Galera Isso vai ajudar Demais a vocês E por último Vamos falar De desistência Todo mundo fala Ah está chegando Muita gente aí Mas está indo Muita gente embora Pelo menos Duas, três famílias Por mês Elas vão embora Por que elas vão embora? Por pensar que aqui As coisas são fáceis Não são galera Você não vai chegar aqui Vai sentar no sofá E as coisas vão acontecer Só que Lembra que eu falei Para que vocês filtrem As pessoas que vocês Seguem no YouTube Porque algumas pessoas Passam uma facilidade Muito grande Que não existe aqui Então uma pessoa Chega Ah vou chegar aí Vou fazer isso Vou levantar uma grana Vou comprar isso E de repente Os Estados Unidos Não é o que ele estava pensando Isso é uma das coisas Que está fazendo As famílias Irem embora Outro caso Que eu tenho visto De desistência aqui É o que eu já falei Nesse vídeo As pessoas chegam Vão para um hotel Passam 12, 15 dias Num hotel Gastam 2 mil 2.500 dólares Ah Debené Tudo isso Não Não é Para o vídeo agora Vai aí no Google Pesquisa Hotéis em Boston Pesquisa Airbnbs em Boston Você vai ver O preço do hotel Mas tem A taxa do estado Mais a taxa de turismo Os meses de maio Junho Julho Agosto E setembro São os meses De hotéis Mais caros Aqui em Massachusetts Você pode ver Um hotel Que no inverno É 90 dólares Com diária Acima de 200 dólares Agora imagina Você chega nessa época Sem apartamento Passa 12, 15 dias Quando vai gastar Gastou praticamente Um aluguel Era o dinheiro Que você tinha Para pagar Para entrar Num apartamento Você gastou Num aluguel Eu já vi famílias Voltarem Porque ficaram Sem dinheiro Porque durante Todo esse tempo Gastou dinheiro Com Uber Transporte público Alimentação na rua Diárias de hotel Então o que eles trouxeram Não foi suficiente Para que eles Entrassem numa residência A semana passada Eu recebi Um sprint de WhatsApp E um áudio De um cara Que ficou aqui Só por 7 dias Eu achei incrível Porque só quando eu li os prints O cara só estava aqui Há 3 dias E ele chegou a dizer Que a comida era fraca Que não dava vontade De comer Que aqui era um país Para se trabalhar Não para se viver Como é que você fala isso Com apenas 3 dias Você não viu nada Você não vê nada Em 6 meses Imagina em 3 dias Mais surpreso eu fiquei Quando eu ouvi O áudio do cara Dizendo que estava Voltando para a terra dele Se arrependeu de vir Deve ter tido aí Várias coisas Para que ele desistisse De ficar aqui Com apenas 7 dias Então gente Não vai pensando Que as coisas vão acontecer Para você Aqui na primeira semana No primeiro mês No segundo mês No terceiro mês Não vai pensando Esses 90 dias De adaptação Ele é muito Muito pesado Tem saudade Da família A empolgação De estar em outro país Já vai embora Você começa A ter um cotidiano Então Você tem que dar Tempo ao tempo Tem que ter um pouco De paciência Foca Faz as coisas direitinho Não deixa Estar se iludindo Que vocês vão conseguir As coisas Muito rápido Aqui Outra Nada vai acontecer Com você Se você não fizer acontecer Sentar num sofá E se lamentar Não é a saída Para quem quer viver aqui Então galera Eu sei que é um vídeo Que não vai correr bastante Porque aquela galera Não curte Ouvir esse tipo de coisa Curte Alguém que dá Vem para cá Que você vai ficar milionário Mas não é meu estilo Então eu vou precisar De vocês Que vocês Comentem Que vocês deixem like Para que o YouTube Entregue esse vídeo Cada vez mais E outra coisa Que vocês Compartilhem Esse vídeo Pegue esse vídeo Joga lá no grupo Do WhatsApp Porque você conhece Várias pessoas Que querem vir para cá E as vezes Essas pessoas Estão com Uma ideia Bem errada Dos Estados Unidos Então galera Muito obrigado Dedo no like Comenta Vejo vocês No próximo vídeo Fui